Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da dança lançada ontem na loja, novamente da série Icones Não faz muito tempo que foi lançada a dancinha inspirada na streamer Poke, que também foi da série Icones E ontem lançou o gesto chamado Só no Ombrinho, que também é dessa série, né, digamos que das celebridades E essa dança, pra quem não sabe, foi inspirada aí no cantor e dançarino Jordan Fisher Que é um cantor americano, né, pra quem não conhece, ele não é um streamer aí famoso na comunidade Mas é uma celebridade que aparentemente gosta bastante de videogame, é claro, gosta muito do Fortnite Por isso, teve uma dança dele colocada no jogo, então se você gostou dela, pode comprar na loja por 500 E-Bucks Vamos ver, né, quais serão os próximos itens lançados dessa série Icones Como eu já falei, é uma série de celebridades, eu tô achando bem bacana os itens lançados, né Enfim, comente se você também gostou aí dessa parada, né, de raridade das celebridades aí lançado no Fortnite E já que eu tô falando agora sobre itens, eu quero falar uma coisa, né, que eu já comentei no canal recentemente Que é do Ano Novo Chinês Se você não sabe, o Ano Novo Chinês é no dia 25 de janeiro, agora já nesse sábado E olhem só, nessa última semana foi colocada essa imagem lá no site do Fortnite chinês Que mostra ali na frente a skin do Swift, que foi vazada na última atualização Mas até agora não foi lançada Então é provável que essa skin vai ser lançada nos próximos dias, muito perto do dia 25 Então se você quiser comprar na loja, né, se prepara, a skin vai custar 1.200 E-Bucks Já que se trata de uma skin rara Mas um detalhe, não é essa skin, né, que foi vazada somente desse tema chinês, vou dizer assim Olhem só, essas 6 skins foram encontradas dentro dos arquivos na última atualização A não ser o Shifu, né, que ele foi vazado já faz um bom tempo E tem esse tema, né, vou dizer assim, chinês Então quem sabe essas 6 skins podem ser lançadas na loja nos próximos dias Em comemoração ao Ano Novo Chinês Isso não é confirmado, mas pra mim pelo menos faz muito sentido Por isso acho interessante falar aqui pra vocês Olhem só, se você tá afim de comprar a skin do Shifu, ela vai custar 1.200 E-Bucks A skin da Tigress também 1.200 O Swift, né, como eu falei, 1.200 E-Bucks também O Smoke Dragon é uma skin épica, ou seja, vai custar 1.500 A skin do Gun, 1.200 E a skin da Jade Racer, né, a versão de piloto da Jade, também 1.200 E-Bucks Como eu disse, não é confirmado que essas skins vão ser lançadas nos próximos dias Mas como o Ano Novo Chinês e a já nesse sábado, acho que faz muito sentido elas serem lançadas Por isso achei bem da hora falar isso aqui pra vocês no vídeo, ok? E no vídeo de ontem, galera, eu comentei com vocês que alguns jogadores Perceberam o pacote de lendas congeladas na loja Para alguns tava parecendo, para outros não Por isso poderia ser um bug, mas eu já suspeitava que não era bug, né Afinal, um pacote parecido na loja não deve ser bug e de fato não era Ontem de noite, todo mundo já consegue comprar, né Se quiser na conta o pacote das lendas congeladas O pacote voltou na loja e tá custando R$77 E olhem só, eu não sei porque, eu acabei esquecendo de comentar no canal Depois da última atualização, né, na quarta-feira passada Da versão 11.40 Teve uma pequena mudança no mapa Exatamente Não foi uma mudança grande, né, como eu falei, uma pequena mudança Mas quem sabe pode indicar uma parada bem importante no futuro da história Dessa temporada do jogo Já que nessa season não tiveram praticamente mudanças no mapa Quem sabe essa pequena mudança da semana passada indica alguma coisa no futuro, né Essa mudança aconteceu bem perto da cidade da Cordilheira Na frente do local, né, tem aquele lago bem grande E no centro do lago tem uma casa Na semana passada essa casa está sofrendo uma reforma, né Vou dizer assim, como dá pra ver aí na tela Eu não sei o que vai sair dessa reforma na casa Mas enfim, um detalhe bem da hora, né Importante, quem sabe, aí pra falar pra vocês no canal Vai saber onde pode sair dessa casa em reconstrução, né Deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito dessa mudança no mapa Se você acha que ela indica uma parada importante no futuro da história ou não E depois da última atualização, manos, foram descobertos muitos bugs E um deles está deixando o pessoal bem irritado Que é um bug na edição Olhem só esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Shetra Que ele mostra esse bug Como dá pra ver no vídeo de vez em quando Não é sempre que acontece o bug Ele tenta editar o chão acima dele, naquele piso Só que na verdade ele acaba editando o telhado acima desse chão Então é como se a edição, né, estivesse, digamos que Ignorando o chão E ele acaba editando a construção acima do chão Ou seja, um bug, né, das edições descoberto depois da última atualização E esse bug, né, felizmente já foi respondido por um membro da Epic Que vai ser corrigido na próxima atualização Então se você está sofrendo com esse bug da edição, né Fique calmo, o bug vai ser corrigido muito em breve E bom, já que eu estou falando agora sobre bugs Ontem, olhem só o que a Epic Games falou sobre um bug no modo criativo Estamos cientes de um problema onde jogadores do PC Não conseguem mirar após serem eliminados em uma partida do modo criativo Resetar as configurações de teclas para o modo padrão Pode resolver isso A atualização de solução temporária Caso você seja afetado por isso Troque os controles para o modo velha guarda Isso trará de volta a possibilidade de mirar e atirar Até que uma solução final chegue Então se você está sofrendo com esse bug, né Aproveite para usar essa solução temporária Mas é claro, né, em breve o bug vai ser corrigido por completo também, ok? E um post publicado hoje no Reddit Que eu achei muito legal falar aqui Foi postado pelo usuário OneMeme Ele mostra na imagem uma questão de prova que ele teve Que tem a ver com o Fortnite Olha só que legal O professor, né, ou professora, enfim Colocou nessa questão uma tabela Com vários jogadores conhecidos do Fortnite Tanto pro players como jogadores, né, streamers e tudo mais No canto esquerdo dá para ver jogadores que o professor colocou, né Como o Tfue, o Moongrau, o Ninja, o Lazar Bean e tudo mais Do lado tem a coluna das vitórias, das partidas, da localização e também do clã de cada um dos jogadores E, manos, eu achei isso muito legal Porque o cara teve uma questão de prova, né Possivelmente de escola, que tem a ver com o Fortnite Ele não comentou qual matéria que é Eu acho que deve ser de matemática Já que tem uma tabela, né, com vários números Mas isso não vem ao caso O que importa é que eu achei muito legal, né Ter uma questão de prova que tem a ver com o Fortnite Então comenta se isso já aconteceu com você Se na sua escola já teve uma questão de prova com relação ao Fortnite Claro que isso não muda nada no quesito de aprender, né Mesmo assim eu achei bem legal para falar aqui no vídeo Então, né, possivelmente essa turma aí Desse cara, né, que postou no Reddit Deve falar bastante sobre Fortnite Deve comentar sobre o jogo Então o professor, né, deve ter se ligado disso E fez uma questão de prova com relação ao jogo Por isso eu achei muito legal mesmo falar sobre esse assunto Como dá para ver, não é no Brasil, né Já que a questão está escrita toda em inglês Mesmo assim, né, comente se você gostaria de ter uma questão de prova Com o Fortnite ou não, né Quem sabe vocês ficaram até mais empolgados Em fazer as provas aí na sua escola, né E tipo assim, se tivesse de fato uma questão Na sua prova de Fortnite Sem mimimi, né, sem desculpinha Vocês seriam obrigados a acertar ela Independente da dificuldade, né Agora, rapaziada, quero fazer uma pergunta para vocês Vocês sabem quantos jogadores tem o Fortnite? E eu acredito que não, né Por isso eu vou falar agora sobre essa notícia aqui Quantas pessoas jogam Fortnite? Veja números do Battle Royale No ano passado, o CEO da Epic Team Sweden Informou que o Fortnite já tinha mais de 250 milhões de jogadores Em todas as plataformas nas quais o jogo está disponível O número representa um aumento de 100% Em relação ao número de players em junho de 2018 Desse total, cerca de 78% joga e exclusivamente em consoles O que significa que 195 milhões de jogadores de Fortnite Só acessam o jogo pelo Xbox One, PS4 ou Nintendo Switch O sucesso do Battle Royale na versão mobile, entretanto, também é significativo Em apenas 5 meses, né, após o seu lançamento no iOS Que ocorreu em abril de 2018 O Fortnite ultrapassou os 100 milhões de downloads No Android, em 20 dias o game é com só a marca De 23 milhões de downloads Então, como deu pra ver, mano, tem muita gente que joga Fortnite É um número absurdo Claro que hoje em dia não é todo mundo que joga ainda Fortnite Mesmo assim, achei interessante falar sobre isso, né Pra mostrar que, de fato, o jogo bateu muitos recordes, né Desde quando foi lançado E esse número aqui de jogadores é muito insano também E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui É sobre esse vídeo postado lá no Reddit pelo Kuda340 Tipo assim, se tem uma coisa que eu já comentei no canal E vocês devem saber É vocês nunca comemorarem a vitória muito cedo Numa partida de Fortnite Isso não serve somente aí pro Fortnite Como em outros jogos Mas também serve pra vida real, tá ligado? Não comemorar a vitória cedo demais É isso que mostra esse vídeo aí Que é uma cena bem engraçada até Conferem só Como deu pra ver, manos, o oponente, né Fechou aí o cara que tava gravando Dentro de uma box Colocou a armadilha E já tava dançando Comemorando a vitória O cara tomou, de fato, o dano da trap Mas não morreu E depois ele acabou matando o adversário, né Vencendo a partida E humilhando o oponente, né Afinal, o cara dançou pensando que tinha ganho Mas na verdade, depois acabou perdendo Foi realmente bem, bem humilhado, né Como deu pra ver De fato, não dá pra comemorar a vitória muito cedo, né Principalmente aí numa partida de Fortnite Não façam isso, tá Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você espera do ano novo chinês Que vai ser nesse sábado, dia 25 Se você acha que, de fato, as skins que eu falei no começo do vídeo Vão ser lançadas na loja Se você gostou delas ou não Pra você já preparar os e-bugs, né Possivelmente elas vão aparecer nos próximos dias, ok E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça de mandar esse vídeo Pros seus amigos Que adoram saber das notícias e novidades E também pra um amigo seu, né Que é seu colega de escola Pra ele ficar ligado nessa notícia, né Que eu falei do vídeo Uma questão de Fortnite Aí numa prova escolar Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E aí E aí E aí Obrigado.